Gostando para vocês aqui um pequeno comparativo de tamanho do Steam Deck com o Switch OLED. Aqui tem o tamanho do Switch convencional também, embora a tela seja um pouquinho maior, a carcaça deles tem o mesmo tamanho. Impressões iniciais, tá? A pegada do Steam Deck é muito mais confortável do que a do Nintendo Switch. Porém, cara, principalmente no Switch OLED, a experiência visual é outra coisa, tá? Não que essa telinha seja ruim, mas a telinha do Switch OLED já te dá vontade de jogar por ela só. Em breve vou fazer aí novos vídeos comparativos e também vídeos envolvendo só o Steam Deck.